Fala galera, tudo bem? Lufão Batera aqui mais uma vez, fazendo uma live de um ensaio. Sabe o Proguinho? Sim, o vocalista que gravou meu DVD, ele tem uma banda tributo, como é chamada aqui nos Estados Unidos, de uma banda dos anos 70 chamada Sticks. Vocês conhecem? Vocês já ouviram falar? Quem conhece aí o Sticks? Comenta aí embaixo. Eu nunca tinha ouvido falar do Sticks, mas ele é bem popular aqui, essa banda é bem popular aqui, é uma banda antiga dos anos 70, 80, sei lá. E o Proguinho me chamou para tocar a batera para ele em maio, vai ter um show em maio. Então eu estou tirando as músicas, estou te convidando aqui para você acompanhar esse ensaio. E o nome da música é Blue Collar, entendeu? Eu ainda estou aprendendo a música, mas eu não queria ter essa experiência sozinho. Então você está aqui no meu canal, se você ainda não está inscrito, se inscreva no canal e não esqueça de deixar aquele like no vídeo, beleza? Vamos lá, tocando, aprendendo e ensaiando a Blue Collar do Sticks. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau. 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 E aí, gostaram? É facinho, não é tão difícil. São só os detalhes, são só os detalhes, detalhes pequenos de nós dois. Eu quero fazer um take melhor que eu quero mostrar para o Proguinho. Fala um abraço aí para o Jaziel, para o Leonardo, para o meu brother Felipe Tuller, para o Eliandro, a galera que está acompanhando aí o meu ensaio, tá bom? Vamos fazer um take melhorzinho, beleza? Não é nada mais americano que isso, né? E vocês não sabem, eu ainda vou ter que fazer back com essas músicas. Fala o Fire Drum, o Luiz Damasio. Vamos lá, mais uma vez. Fala o Fire Drum, o Luiz Damasio. 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 Fala o Fire Drum. E eu esqueci teu nome Lucas Esqueci teu nome Não fala, vou lembrar Esqueci Lucas Lucas Esqueci Vamos lá mais uma vez E eu esqueci 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 Oh, wait, it's just who I am What about the heat of the power of life? The heat of the power of life? The heat of the power of life? Come on! I'm going to call him Proguine, so you can talk with him. All night, it's doing my name. All night, who didn't I am? All night, who didn't I am? All night... Tô errando ainda. Um abraço pro Eliandro, o DeLima, o Nightwalker. Estou falando que o Play Along tá muito alto? É verdade? Quer que abaixe um pouquinho? Deixar mais a batera? Será? Abaixar um pouquinho, vai. Foi um brother que falou que tava muito alto. All night... Tá muito alto? Tá, vou abaixar um cabelinho, tá? Vamos lá, de novo. Chamei o Proguinho, tá? Quem sabe falar inglês aí, troca ideia com ele. Valeu, Philip! E aí, Denis! Galera, Proguinho's here! I am alive! Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau. 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 I'm sorry. Mistakes and accents a little bit. Oh, Rebecca is here! My wife! So, you mean... So you mean 16 notes in the intro? Like this! Thanks, Danny. I love this song, man! It is a so cool band! No wonder you were playing. So, can you send me a voice message on WhatsApp? Tell me... Why, like, doing mouth drumming? Like... Something like that? You said 16 notes. 16 notes, which is... Okay, let me try this. Two days, two songs so far, Dennis. I'm gonna nail this. Two days, two songs so far. Two days, two songs so far. Three years, two songs so far. Ok, tomes de des, tomes de des Descobes de des Descobes de des Descobes de des Yeah, keepin' my mind on a better life Where happiness is only a heartbeat of words Paradise, can't it be all I heard it was? I hope I, and maybe I'm already there Yeah, keepin' my mind on a better life Yeah, keepin' my mind on a better life Keepin' my mind on a better world All that will be just where I am I'm gonna feel the moment You don't understand I'm gonna feel the moment 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 O que é isso, certo? Sim, mas é tão difícil, Denis, de fazer... Meu mic aqui vai ser aberto, então... Tem muita coisa, mas é tão difícil de fazer... Se eu posso usar esse som... Eu sei, originalmente, você pode ouvir uma flor. É difícil de fazer assim, mas eu posso tentar. Não é tão difícil, não é fácil de fazer... Ok, mais uma vez, vamos... A última vez, galera. Um abraço aí pro Isaías... Eu vou de Lima, o Daniel Domingues... Alright, ok. O Delmo, um abraço pro Delmos... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no E aí 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 Valeu Yuri, é isso aí Tentando Sempre que há conteúdo Alright Beleza galera, valeu, um grande abraço, tchau Ah, desculpa Cadu, foi mal aí É que o Denis é o dono da gig Falou? Mas tamo junto Bye Denis